Esse vídeo não faz parte do Halo 2, é uma prévia do Halo 5. Você é um pesante, sim, um pesante. Isso não é o título oficial do trabalho, mas é bem mais perto. E agora você pesa o outro Sparta. Eu não estou tanto pesando um Sparta, como eu estou pesando um Sparta. Você pesa... Um, um, setembro. Eu não me contei sobre a identidade da sua prévia. É por isso que eu estou compartilhando com você agora. Nós estávamos falando sobre a confiança, apesar de tudo. Posso te perguntar algo? A sua pessoa costumava chamá-lo Demon. Isso era um insulto ou um convite? Um insulto, para ser certeza. Mas, quando eu me lembro, eu sou o meu inimigo. Mas, no tempo, eu o chamava de ally. Mesmo para sempre. Os eventos vão forçar esta bomba. Vem. Valeu, Alexandre. Obrigado por seguir aí. Nossa, mano. Essas cenas do Halo 2. Puta. Todos os jogos do Halo mereciam isso. Olha isso, velho. Olha essa qualidade. Estamos juntos. Também amo o Halo. Tenho até uma tatuagem. Depois te mostro. Tem apenas um chimp. Tem um chimp. Um chimp. Um chimp? Você é certeza? Sim. Eles chamavam isso o Pillar do Autumn. Um chimp. Não é um chimp. Não é um chimp. Por que não foi destruído com o resto da sua flota? Foi destruído, enquanto nós colocamos fogos ao seu planeta. Mas eu segui todos os chimpos em meu comandante. Ei. Quando você primeiro viu o Halo, você era blindado pela sua majestade? Blindado? Paralysado? Dumbstruck? Não. Mas os humanos puderam evitá-se os seus navios. Estar no reino sagrado. E desecratá-se com os seus caminhados. Nobre hierarque. Certamente você entende que uma vez que o Paras foi atacou... Há uma ordem em este consul. Você foi certo de concentrar sua atenção na flota. Mas este demon, este mestre-chief... Da vez que aprendi o intenso demonio... ...não não era nada que eu poderia fazer. Você foi um chimp. Seja a força. Seja a força. Seja a força. Isso passou por muito tempo. Faz um exemplo deste cumprimento. O Conselho demanda isso. Você é um de nossas instrumentos mais amados. Lá você levou sua flota com honra e distinção. Mas a sua incapacidade de guardar, Halo... ... foi uma falha colossal. Isso foi heresia. Eu vou continuar minha campanha contra os humanos. Não. Não. Você não. Não. Música Enquanto isso na Terra... O que é isso? Diga isso ao Covenant. O que é isso? O seu novo suco é o Mark VI, que saiu de São Paulo no ano passado. O que é isso? 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 Isso eu acho bem triste, podia ser legendado. O que é isso? 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 Muito bem. Quando eu se tornou o básico, a rede de defesa era toda a teoria e a política. Agora olhe. Cairo é apenas uma das 300 plataformas de geosync. Aquele mac-gun pode ser usado por um capital de Covenant. Que coisa é mais que eu estou fazendo! A Atenção e a Maltã, nada está passando por esse cluster de batalha em um pedaço. Os soldados estão chegando toda a manhã. Não vou dizer muito, mas algo grande está acontecendo. Você me disse que não haveria câmeras. E você me disse que você iria usar algo legal. Ninguém tem erros para lhe dar esperança. Então, sorrisos. Mas sim, ainda temos algo para sorrisos. E até hoje a legenda é um pouco forte de sincronia. Não, não. Tram muito grande. Se eles me ouvirem pedir, eles serão desesperados. Você está certeza? A senhora, nós temos sorte de ter você de volta. Aperte, Cortana. Outra espéria, senhor, perto de Io. Temos provas em frente. Desculpe, mas nós temos que fazer isso rápido. Você parece legal. Obrigado. Senhor, major. O Cronio Colonial é entregada para atos de alegria e divestão. Para um soldado da União do Espírito da Terra. Não pode haver uma grande heresia. Deixe ele ser exemplo para todos que deram o Covenant. Ah, você sabe que eu não tenho muito tempo também. O que é isso? Um perigo defensivo ao redor do clúster. Comandante, passe para o seu navio, ligue-lo com a fleet. Sim, senhor. Você tem a macgun, Cortana. As soon as eles chegam em range, open-se. Claro. Algo não é certo. A fleet que destruiu Reach foi 50 vezes esse tamanho. Senhor, adicionais contatos! Especiales e muitas delas! Eles vão tentar levar nossos macguns offline. Dê-lerem os seus navios de capital um tiro na Terra. Master Chief, defende o estado. Nossa, essa trilha sonora também. Puta que pariu! Bora! Tem um pau! A gente consegue voltar? Não! Deixa eu voltar pra lá! E não deixa eu voltar. Ah, que sem graça! De todos os Halos, o que eu tenho menos contato é o Halo 1 ou o Halo 2. Porque, como eu falei, eu comecei a jogar Halo no PC com o Halo 1. Mas o Halo 2, ele não rodava no meu PC. Como ele nasceu como exclusivo do Windows Vista, na época tinha essa questão de exclusividade mesmo no PC, e eu tinha o Windows XP, ele não rodava direito. Tinha que instalar uns mods lá, fazer uns bagulho estranho, e mesmo assim não rodava. Simplesmente não rodava. Meu PC era totalmente capaz de rodar, tipo, tinha tudo o que necessário pra rodar, mas não rodava. Então, o Halo 2 é o que eu menos tenho contato. E é uma pena que é um dos melhores. E eu fiquei todo melancólico com o final do Halo 1. Queria continuar, saber mais a história. E eu não conseguia, porque meu PC não conseguia rodar. E a Magnum aqui é meio pai, ela não é igual no Halo 1, que ela é a pelona pra caralho. Então, bora lá. Essa cena aqui foi apresentada pela primeira vez no E3, com uns garfos, nossa, uns garfos inacreditáveis. Mas é, no final, tudo meio mentiroso, como todo trailer de E3. E no final teve um downgrade foda. Virou de foda. É o quê? Vamos ficar um pouquinho no antigo, vai. Mas tá indo por cima também. Poxa, tão, hein? E a transição da versão remaster pra essa aqui é mais... É mais suave... É mais suave no Halo 2 do que no Halo 1. Tipo, é literalmente um jogo rodando em cima do outro. Então, deixa uma fluidez maior nas transições. A gente consegue ir ali? Só de meme? Vai! A gente consegue ir ali! Mas não tem nada aqui. Tá, vamos lá. Olha essa terra também, mano. Foda! 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 Muito bonita, velho! Dá mais uma olhadinha aqui, vai! Nóis! Eu me sinto meio triste por meu maior contato com o Halo 2 já ser direto no remaster. Eu queria ter um pouco mais de contato com o antigo também. Ó, vamos de dual wield, vai! Olha isso, velho! Muito linda! Olha isso, velho! Muito linda! Vamos só meter o pau e é isso aí. Vou carregar as duas. E isso aqui no multiplayer, dual wield, é bagulho apelão, hein? Vamos fazer alguma coisa aqui. Não! É o Johnson aqui com a gente? Não! É o Johnson aqui com a gente? é o mesmo. Nós temos as portas do Forte Helicester. Vai! Vai, recarrega o escudo. Acabou a munição. Eu não tenho enganado até agora, sério? Calalho Como assim não tenho enganado? Ah, tá Deu nóis Mas a gente não consegue entrar no Pelican E já é Foi de vez Sem morrer, vai Outra vez vez também, né? Isso aqui? Não lembro Cadê? Tá Passar aqui agora Pesa Cadê? Cadê? Sem morrer, vai Ah não, eu disse sem morrer Cobar as ganadas Deu nóis Beleza Quer dizer, não tão beleza Deu, hein? Tem mais alguém, pior aqui Cadê? Cadê? Onde vocês estão te andando? Ah, sabia que ela explodia também Doce de prioridade Muito bem Tem alguma coisa aqui pra gente? Aqui em cima Ah, tem Não são Mais uma olhadinha aqui Não tem mais nada aqui Nenhuma caveira pra gente Não, senhor Ah, logo antiga da UNSC O que? Ah tá Vamos de dual wield de novo Cadê? Cadê os negros invisíveis? Posso passar aqui? Posso, obrigado Beleza Beleza Temos um shotgun aqui? Acabou de shotgun aí? Só pra mudar um pouquinho, vai Tá, agora sim a gente pode acessar o terminal Vamos lá Vamos lá Pode abrir, vai Ai, que tá sem legenda Ai, que tá sem legenda Caralho Não, pega aí Aí não, né? Eu lembro que isso aqui tinha legenda, hein Tá, vamos deixar Só pra ver Oni Retrieval and Acquisitions Inquiry of 26 September 2552 The following is a target profile The following is a target profile of Thel Vatame Supreme commander of the Covenant Fleet of Particular Justice Compiled by Lieutenant Commander Luck First confirmed contact with Vatame came in 2535 On an unofficial human colony known as the Rubble After action reports from civilians As well as Spartan units 006, 111 and 120 Suggest that Vatame was at that point a relatively minor functionary Of the Prophet of Regret Spartan 006 engaged Vatame in combat on the Rubble Both parties survived the encounter Shortly after 2535, the UNSC first encountered the newly formed Covenant Fleet of Particular Justice Now led by Vatame Review of early engagements with this fleet show that it quickly grew in size from 5 to nearly 60 ships As Vatame cut a path in many human systems Oni Section 3 made multiple attempts to anticipate or even track Vatame's movements At the cost of a number of Arbiter's lives Vatame eluded all such efforts and he continued his unpredictable and devastating campaign Vatame also stands out from other Covenant commanders in the frequency in which he takes a personal role in ground assaults For FIRE teams to Habitat Delta For FIRE teams to Habitat Delta I added the Second Security Station 1 Ah tá Tá, 12 não é tão boa aqui Já entendi Tá, chega Não vou tentar mais de 12 Vou pegar de longe esse Spawn Vai Pô, tá bugadinho aí, na boa Vai morrer ou não vai? Caralho Eu preciso de um squad de munição de você Ah tá Caralho Beleza Ah, preciso trocar de arma, tá louco? Aí não Estou passando mal aqui Dois My Spy My Spy é essa? Vou voltar pra essa aqui, vai Me dou a Will Me dou a Will mesmo Tá louco? Ah, pode ser Pegar a Plasma Gun Tem outra Plasma Gun aqui Eu faço a Do Will dela Deu Vamos assim mesmo Não tem muito tempo na hora Tem que ir embaixo Nada Ué E tem acesso aqui então Beleza Cá estamos Tem como ir aqui direto? Deu Vamos tá com a gente agora Deixa eu passar por aqui Vai Eu tava quase na board Quando eles apareciam Não se preocupe, ma'am Estamos lá Me anda também Tá com a gente agora Não tem nada aqui Uma porta fechada ali Beleza Deu o Will de Plasma Gun Aí sim, hein? Ah, me anda Tá com a gente Ah Esqueci que o Reino 2 pode ser um pouco mais difícil Ah, vamos sim Vem cá agora Vem cá, chefe This way Don't worry, ma'am We're on Zé Sem morrer, vai Deu Ah, pelo menos os bonecos Tão ajudando mais a gente Pô, tá bravo, hein? Beleza Vamos Vamos brinca um pouquinho De Sem gravidade Caralho, mano Muito fácil Vai, 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 vai Deu Ah, não Vai, 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 vai Ah, mano Não, não Tô burro Tô burro Beleza Stuck Ah, aqui você Beleza Consegue pular aqui direto? Você que dá Não dá não Beleza Vamos explorar um pouquinho, vai Vamos lá Eu consigo ir por ali, vai Vai explorar um pouquinho Algo que eu nunca fiz Nesse Halo Originalmente E não Nem vou tentar ir aqui Que eu sei que eu não consigo voltar depois Vou voltar pra lá, vai Eu sei que tem como chegar ali Mas depois você não consegue voltar Então foda-se também Ah, como é que eu gosto De explorar essa parte As poucas vezes que eu joguei Eu expliquei bastante Aqui Oi, que susto Caralho Caralho Deveio um sustinho Foda Tá, vamos seguir direto, vai Câmera de descompensão Esses bichinhos chatos, hein Câmera de descompensão Câmera da Nomega Tá, preciso de munição Hã? Boa o yield não Essa é boa o yield que eu quero Olha o design dessa arma Muito foda Quem que tá reclamando aí Vai filho Agora sim Foda Podemos? Podemos? Quê? O que que tá rirbendo tudo aqui? Ah tá Eu sei Vai avança aí Vai Vamos devagarzinho Vamos devagarzinho Ah nem fudendo Tá Chega de dor o yield Deixa eu acabar com esse arrombado aqui Tá Vamos devagarzinho Beleza Vem cá arrombado Vem A parte mais legal de você estar jogando em lugares sem gravidade é que você pode explorar outros lugares que você não poderia explorar Eu não vou ficar fazendo isso aqui agora É o que? Da onde? Ah tá Ah Nem vai dar checkpoint velho Chato pra caralho Chato pra caralho Vem Não sei que não vai adiantar nada Só pra dar um sustinho Nossa Eu já tô passando mal aqui Imagina mais pra frente no Halo Tá Tomar mais cuidado agora Cadê o arrombado? Vai Amostra-se Ixo Ai Olha onde Olha de onde ele vem velho Pão no cu Ah foda-se Vamos direto aqui vai Essa parte é foda hein Essa parte é foda hein Essa trilha sonora velho Olha Ah no clássico não tem o impacto que tem no remaster Tá ali o bicho já Tem pra cá Tem nada pra cá Ah Tem uma rainha aqui Caralho Tem munição aqui pra gente? Não Ele tem aqui Ah demais Deu? Não Tá Dual wield não tá sendo uma boa opção aqui De maneira nenhuma Deixa eu ver se tem como recarregar pra cá Ele não recarrega Deixa eu tirar essa plasma verde aqui Vai Ah beleza Recarregou Morre filho Obrigado Deu Deu não Deu agora? Obrigado Vai vai hein Tá nosso negócio aqui Nossa Essa cena é foda Me Inside your head Now How much time was left? You don't want to know This is an amberclad The carrier shield is down I'm in position and ready for immediate assault Negative commander Not against a ship that size Not on your own Sir Permission to leave the station For what purpose master chief? To give the covenant back their bomb Permission grab Mano master chief é foda Não tem como I know what you're thinking And it's crazy So stay here I like crazy Just one question What if you miss? I won Um pouco de loucura Sempre faz bem Mano Olha a produção disso Vai tomar no cu Foda Não tem como Foda. Qualidade.